Música Só quem é especialista em água pode oferecer um purificador com versatilidade e água na temperatura que você desejar. Conheça o DUE Imaginari da IBBL. Seu design moderno e super compacto permite a instalação sobre bancadas, pias, paredes e em pequenos espaços que vão te surpreender. DUE Imaginari conta com o refil C3 e BBL, que inibe a proliferação de bactérias, retém micro-organismos e elimina odores e sabores. O ecocompressor gela de verdade e consome até 4 vezes menos energia do que purificadores com placa eletrônica. O botão misturador permite escolher a sua temperatura de água ideal entre natural e gelada. A bica articulável garante mais praticidade para encher os mais variados tipos de recipientes, como jarras, garrafas e até panelas. Para te ajudar a lembrar de trocar o refil na hora certa, ele conta com o visor transparente. E a troca do refil com o sistema Giro ou Trocou é simples e rápida. Você mesmo pode fazer, sem precisar chamar um técnico ou fechar o registro. IBBL. Fique bem. Por dentro.